Eu estou enxergando ele pela metade. É, vem mais pra cá. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Naquela época, quando eu comecei, não tinha televisão, não tinha nada. Então, toda a programação, onde os artistas ficavam conhecidos e eram premiados, tudo era feito dentro de uma abertura maior, era pelo teatro. E eu estriei na companhia da Dulcina de Moraes, em 1947, eu tinha 14 anos nessa época, e eu ganhei o prêmio de revelação de atriz, medalha de ouro de revelação de atriz. Então, isso fez com que eu adquirisse logo um nome, porque os artistas recebiam a procura, a busca e o entendimento do público através do teatro. Por isso, eu fui convocada também para participar desse primeiro programa da Tupi em 50. Ah, claro, claro. Olha, eu tive a felicidade de assistir a abertura do canal da Tupi em São Paulo. Apareceu o Índiozinho e falaram da abertura, tal, o Chateaubriand, aquela coisa toda. Bom, depois não teve programa nenhum, era só mesmo uma apresentação da abertura de televisão aqui no Brasil. E o primeiro programa show que houve foi na Tupi, aqui no Rio de Janeiro. Foi um show, um grande show, dirigido pelo Xenca de Garcia. E eu, como já tinha começado a trabalhar, já era profissional, que eu fiquei profissional em 1947. Então, eu também participei e eu fiz uma esquete. Então, eu, em realidade, eu participei do primeiro programa de televisão aqui no Brasil. Eu não estranhei nada, não, porque a apresentação na televisão, ela era natural, porque não tinha toda essa tecnologia que depois ficou tendo, não é? Então, você fazer, era como se fosse um teatro televisionado, praticamente, sabe? Naquela época, por exemplo, existiam os teleteatros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe uma técnica televisiva. A sua maneira de interpretar difere. Por exemplo, você, no teatro, você trabalha para um público muito distante de você. A televisão é diferente. Então, tudo tem que ser menor, tudo tem que ser mais introspectivo. É diferente, a técnica é diferente. Eu tive alguns personagens que me deram muita resposta. Todos os personagens, eles são muito queridos por nós, porque nós aprendemos muito com eles. Por isso, você se modifica, vai se modificando como pessoa e você vai começando a perceber um pouquinho e querer entender um pouco do ser humano. Não conseguimos nunca entender totalmente, mas pelo menos um pouco, porque você vai fazendo outras pessoas, são outros seres, são outras formas de sentir. E isso vai dando a você uma consciência maior do próprio sentimento, do caminhar na vida, não é? Então, é evidente que muitas vezes você tem certas ligações com os personagens. E tem outros personagens que são a antítese da gente, não é? Então, em cada um deles, você aprende um pouco, você doa de si muito, não é? Mas não dá para dizer assim, esse personagem exatamente começou, porque as pessoas são diferentes. Não existem duas pessoas iguais. Então, sempre nós estamos sendo surpreendidas com uma reação desconhecida até aquele momento por nós. Isso faz com que você, por isso eu acho muito rica a nossa profissão, porque você começa a entender um bocadinho do ser humano, você aprende a não julgar, porque às vezes você está vivendo em cena, vivenciando em cena situações que você às vezes até criticou, vendo outras pessoas fazendo daquele jeito, e você vai entendendo que a gente tem que ter compreensão mais ampla do indivíduo, porque cada um tem a sua maneira própria, o seu caminhar construído e elaborado por você mesmo, que é diferente de quem atua. Não sei se eu me expliquei bem. Olha, eu sempre fui apaixonada por qualquer demonstração artística. Era na televisão, era no teatro, era no rádio, era no cinema, num show, era numa peça de teatro. Quer dizer, fazer, trabalhar com a arte, para mim, sempre foi uma coisa de maior importância como realização. Então é difícil de dizer o que eu gostava mais, eu gosto de tudo, sabe? Me botou para eu interpretar um personagem, deixar de ser eu mesma para ser uma outra pessoa, já é maravilhoso. É muito difícil você, como intérprete, atingir um limite. Nós sempre estamos querendo mais, nós sempre estamos aprendendo mais. Todo e qualquer personagem que a gente vai realizar tem alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. Então não existe limite na nossa profissão. Nós estamos sempre buscando o novo, buscando o diferente, buscando o imponderável da nossa maneira de vivenciar um outro ser que não sejamos nós. Por exemplo, eu já fiz muitas mães, todas elas diferentes, uma das outras, porque são pessoas diferentes. Mas todas nós, inclusive eu, como mãe, todas nós temos uma certa simbiose, que é esse amor mais amplo que a mãe expande. Então isso faz com que você amplie a sua compreensão e seu entendimento por determinadas atitudes. A não ser que a individualidade e a personalidade desse personagem, que é mãe também, seja completamente diferente de você. Eu, por exemplo, já fiz mães que são a antítese de mim. Eu, quando fiz os efeitos dos raios rama nas Margaridas do Campo, uma peça do Paul Zindel, que foi a peça de estreia da Beth, inclusive. Eu era uma mãe completamente distante da minha realidade, da minha maneira de viver. Então esse foi um exercício extraordinário, porque até eu completar o trabalho de adaptação para esse personagem, eu tive que cortar toda e qualquer emoção ou sentimento de ternura que a mãe costuma ter, porque essa personagem não tinha. Ela odiava o mundo. Ela era uma mulher que tinha inveja das filhas. Ela era uma mulher que tinha o instinto da maldade. Então, meu Deus do céu, era completamente diferente. Para mim, foi uma dificuldade enorme para fazer. O Abujarra, que foi o diretor, volta e meia, ele dizia, Nisete, tira a ternura, tira a ternura. Mas justamente por ser tão diferente, foi um personagem que foi fantástico para a minha realização. Eu ganhei todos os prêmios, o prêmio de melhor atriz, todos os prêmios relativos ao teatro, a interpretação. Eu ganhei, porque era completamente diferente mesmo. Era uma personagem que eu tinha que chegar no teatro e começar a me despersonalizar uma hora antes para poder deixar de ser eu mesma e começar a interiorizar um tipo de emoção e sentimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, são vários. Em cada personagem, a gente tira uma coisa. Cada personagem... E a gente gosta dos personagens assim, porque são criações nossas. Então, são como filhos. Você vai tendo aquela ligação, aquele entendimento como indivíduo, como pessoa. E, claro, respeitando as individualidades, como a gente faz com os filhos, com cada um, você tem uma maneira de lidar, porque eles são diferentes também. Mas o amor, a forma de presença entre os filhos e a mãe, os pais de um mundo geral, né? É uma coisa fantástica. E com os personagens acontece um pouquinho disso. E com cada um desses personagens a gente absorve e aprende um bocadinho também. Em televisão, olha, há pouco tempo foi feita uma reprise que foi... Era Moixês, da senhora Leandro Dupré, que eu fiz a dona Lula. Essa foi um personagem que me marcou muito. Eu ganhei também todos os prêmios relativos à televisão com esse personagem. Eu fiz na Tupi, há muitos anos atrás. E agora eu tive até a felicidade de ser convidada para fazer, assim, uma apresentação afetiva no final da novela, quando ela estava... Ela foi feita novamente com a Glorinha Pires, que fez lindamente. Eu e a Irene Avast. Nós duas fomos convidadas pelo Silvio de Abreu para fazermos essa apresentação. E foi uma delícia. Foi, assim, um agradecimento enorme da nossa parte, porque foi afetivamente um momento grandioso nosso. A televisão tem essa força, né? Principalmente quando ela é feita com muito empenho por quem interpreta, ou feita por atores de um gabarito grande, elas têm esse poder, sim. Elas influenciam, sim. Por isso é importante a gente escolher bem, saber escolher bem o que a gente vai fazer, porque a gente vai ter uma responsabilidade com relação ao público, porque as coisas influenciam, sim. É, é porque isso é uma qualidade do brasileiro. O brasileiro tem uma forma de empatia muito grande. E ele, quando realiza e realiza bem o trabalho, ele atinge o objetivo com as pessoas que assistem. E, por isso, ele atravessa fronteiras, né? Porque a emoção e o sentimento independem da locação. Você não precisa estar no Brasil para emocionar uma pessoa. Você pode, aliás, isso acontece com cinema, muito, quando nós assistimos grandes filmes, grandes interpretações, eles não precisam estar aqui, eles têm um envolvimento grande, maior, através da sua condição e sua capacidade de te emocionar e te envolver, né? E esses filmes também te influenciam muito. E a novela influencia porque é uma forma um pouco mais direta. Ela te atinge mais diretamente, porque ela é feita também de uma forma mais ligada a quem está assistindo. O cinema é diferente. Ele tem uma distância, mesmo na realização, e, por isso, quando as interpretações são tão precisas e tão diretas que atingem a tua forma psicológica, inclusive, de encarar a vida, mas a televisão tem isso com mais força e com mais simplicidade, até eu diria, sabe? Porque os atores também vão se envolvendo. Eles pegam o personagem, se encantam pelo personagem e começa a ter uma simbiose entre o personagem e o ator. E isso vai direto ao público que assiste. Eu sinto falta em tudo. Paulo foi o melhor companheiro que existiu na minha vida. Como marido, como namorado, como amante, como colega, como amigo. Ele era uma pessoa realmente muito especial. E era um parceiro extraordinário. E ele era, até hoje, vários colegas, às vezes, comentando sobre o Paulo. Dizam assim, meu Deus, trabalhei com o Paulo. Que coisa fantástica. Que colega, que parceiro. Que, como eu aprendi com ele, porque ele era uma pessoa que se dedicava profissionalmente de uma forma extraordinária. E tinha todo o conhecimento técnico da atuação de atro. E ele era muito generoso. E ele passava muito para os jovens atores, determinadas circunstâncias da profissão, para que eles pudessem brilhar. Então, eu sinto falta de todos os momentos com o Paulo. No ar, mais um campeão de audiência.